Oiêê, tá no ar mais um plantão da beleza, aquele espaço da TV Capricho, dedicada às coisas, não vou dizer as melhores coisas, as mais deliciosas, mas provavelmente são as mais cheirosas e maravilhosas desse mundo, ó lá, já fiz a minha propaganda, né, de novo, que são os produtos de beleza, produtos pra cabelo, perfumes, maquiagens, maravilhoso, né gente, é uma delícia falar sobre isso, e hoje especificamente o tema do plantão da beleza vai ser cabelo, e cabelo, meu bem, poderoso, daqueles assim, ó, platinados, é isso aí, tem um monte de famosa, né, platinando cabelo aí nos últimos dias, algumas platinaram um tempo atrás, aí agora já estão com o cabelo um pouco diferente, mas assim, vira e mexe, tem famosa platinando cabelo, e é uma daquelas tendências assim, um pouco difíceis, que geram muitas dúvidas, é por isso que a gente vai falar sobre isso aqui hoje no plantão da beleza. Bom, quem assim adotou o look recentemente, foi e fez assim uma mudança daquelas mega radicais, poderosas, que você falou, o que que tá acontecendo, meu Deus, foi essa pessoa que eu vou pôr na tela agora, maravilhosa, ela não só platinou como raspou, eu acho que na verdade a ordem é o contrário, né, raspou e platinou, mas não importa, porque olha só como ela ficou maravilhosa, a Kristen Stewart, linda, né gente, linda, 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 ela, né, adotou o look pra um filme que ela vai fazer, eu achei que combinou super com ela, Kristen, pode continuar depois que tá maravilhosa, tá, linda mesmo. Quem mais, né, quem também ficou platinada recentemente e deu o que falar, foi uma loira, que, né, clareou e ficou com aquele branco poderoso, foi a Cara Delevingne, põe aí pra gente, Plínio, tá vendo, ela não só platinou, também cortou o cabelo, né, pelo visto aí o corte vem junto com a transformação, né gente, ela cortou esse chanelzinho aí e platinou o cabelo também, mas tem aquelas famosas que usaram cabelo platinado recentemente, mas já faz um tempo, será que você lembra, ó, trouxe algumas pra gente entrar assim no túnel do tempo, primeira, Taylor Swift, a Taylor, né, ficou platinada ano passado, deu, né, assim, outra coisa que gerou bafafá geral, que ela já era loira, mas apareceu aí super platinadora, não ficou muito tempo, né gente, mas já foi tempo suficiente pra causar, como sempre, né, dona Taylor Swift. E a próxima, que é uma outra loira que a gente também já conhece, maravilhosa, foi a Jennifer Lawrence, olha só que linda, ela escolheu um tom meio assim, inventado, né, ficou super lindo, hoje o cabelo dela tá puxado por um loiro um pouco mais amarelado, né, não tá tão branco desse jeito, mas no ano passado ela usou o cabelo assim, você lembrava, lindas, maravilhosas, né. Enfim, a gente falou sobre isso nas nossas redes sociais, você mandou sua pergunta e eu vou responder agora, ao vivo, algumas das questões que as meninas levantaram lá nas nossas redes. Vamos ver a primeira qual é? A primeira, ó, é da Eduarda, muitos uns, muitos as, que perguntam, meu cabelo é virgem e eu tenho muita vontade de platinar, mas tenho medo, porque as pessoas vivem falando que se eu fizer isso vai estragar. O que você me diz? Duda, o que você precisa saber antes de platinar o seu cabelo? Na verdade, o programa todo vai falar sobre isso e hoje vai te dar algumas dicas, mas assim, muito importante, o cabelo virgem, um cabelo que não tem nenhum tipo de química, pega muito mais fácil a descoloração, tá? Então aí você já tem um caminho que pode ser bom pra você. Só que quando você platina o cabelo, não é só descolorir, você vai descolorir, depois você vai provavelmente jogar ali um tonalizante pra dar a cor que você quer, né? Porque o descolorido às vezes fica meio alaranjado, né? Principalmente se o cabelo é mais escuro. Então assim, num cabelo que é virgem, fica mais fácil o processo de descoloração, tá? Você falou que seu cabelo é virgem, eu não sei se você tá falando só da cor dele, né? Porque algumas outras químicas, né? Tipo alisamento, por exemplo, também podem comprometer a saúde do seu cabelo. Então você imagina que o processo de descoloração já vai agredir pra caramba o fio do seu cabelo. Isso é fato, tá? Vai ter que cuidar depois, não tem jeito. Então já vai agredir o seu cabelo. Se você tiver alguma outra química ali que já tenha deixado o seu cabelo danificado, platinar pode ser muito pior. Então quer dizer, além de tudo é importante você consultar um cabeleireiro pra que ele veja como o seu cabelo tá. Não só por causa de química exatamente, né? Mas porque às vezes o cabelo tá mais ressecado, né? E isso também pode comprometer. Um cabelo ressecado já é um cabelo que não tá ali 100% saudável, né? Então avaliar todas essas condições do seu cabelo, se ele é um cabelo saudável pra se fazer uma coloração, é importante. E é um profissional que pode fazer isso, tá bom? Então procura num salão da sua confiança, conversa com o seu cabeleireiro, mostra pra ele. Provavelmente ele vai fazer um teste de mecha, que é pegar uma mechinha do seu cabelo e fazer o que você quer pra ver como o seu cabelo reage, né? Porque às vezes aí você fala, ah não, tá tudo bem. Só que aí você começa a descolorir o cabelo, né? Tem gente que perde o cabelo, gente, né? Cai o cabelo, quebra o cabelo. E não é isso que você quer. Então é importante que o cabelo esteja saudável pra fazer isso, tá bom? O que mais que você precisa saber? Como eu disse antes, quanto mais escuro o seu cabelo, mais difícil é o processo de descoloração. A grande achança dele ficar meio alaranjado também. Daí esse lance de neutralizar a cor, depois, né, colocar ali um tonalizante pra ficar na cor que você quer. É um processo, gente, daqueles assim, que exigem conhecimento mesmo e experiência. Fazer em casa pode ser muito complicado, tá bom? O que mais? Enfim, e os tons claros, eles vão variando também, né? Você tem tons que são um pouquinho mais amarelados, tons que são mais acinzentados, tons que são mais brancos, né? Então você também precisa entender qual é o tom que você quer deixar no seu cabelo. Mais uma vez, um profissional pode te ajudar a chegar a essa conclusão, tá bom? E eu vou falar especificamente dos cuidados, Duda, agora com a pergunta da Alice Underline SN1. Que pergunta, qual a melhor forma de tratar o cabelo loiro platinado? Como eu disse, o cabelo platinado não só, né? Mas um cabelo que passou por um processo de descoloração. Ju, mas todo cabelo descolorido é platinado? Não. Por exemplo, eu não sou platinada, mas pra fazer esse loiro aqui, eu precisei descolorir o meu cabelo, que nada mais é do que o quê? Tirar a cor dele, né? Você tira a melanina do seu cabelo pra colocar uma outra cor no lugar. Foi isso que eu fiz. Então nesse processo de descoloração, o cabelo fica mais poroso, fica mais ressecado. Então sim, ele precisa de cuidados, mesmo que ele esteja saudável. Como eu disse anteriormente, um cabelo saudável pra começar já é essencial. E depois que você faz tudo, você precisa cuidar muito bem dele, tá bom? Cuidar como? Vamos lá. Hidratação. Isso é bem importante você fazer hidratação pelo menos uma vez por semana, que você pode fazer na sua casa, né? Com uma máscara nutritiva, né? Que vai deixar o seu cabelo com mais brilho, que vai devolver... Porque assim, imagina, quando você tira... A gente falou de tirar a cor do cabelo, né? Você tira a melanina do cabelo. Quando você tira a melanina, você tira a água, você tira a nutriente, você tira tudo que tá lá dentro do fio, né? Então você precisa repor esses nutrientes. Então uma vez por semana, usa uma máscara que vai nutrir o seu cabelo e vai devolver o brilho, vai devolver a hidratação, vai devolver a maciez, tá bom? O que mais? Usa bastante livinho. O livinho é tipo daqueles, assim, BFFs pra você ter sempre com você. Porque o livinho, você vai aplicar e ele vai criar meio que uma capa protetora no seu cabelo, entendeu? E vai ajudar também a deixá-lo muito mais saudável, muito mais bonito. Uma coisa que é importante, tem alguns livinhos, principalmente os óleos, né? Que a gente pode chamar de livinho também, porque você mantém o produto no seu cabelo. Eles têm alguns pigmentos. E aí você tem que tomar cuidado pra esses pigmentos também não manchar, né? O tom do seu cabelo. Então presta atenção, usa o livinho, que é um daqueles um pouquinho mais transparentes, sem pigmentos, tá bom? Pede pro teu cabeleireiro te indicar um, pode ser bem bom. Então, hidratação e livinho. Uma vez por mês, pode ser legal você fazer um tratamento no salão de cabeleireiro também. Tipo um tratamento de reconstrução, sabe? Daqueles super potentes que vão ajudar também o seu cabelo. Pode ajudar bastante, de repente, você reservar uma graninha ali pra ir no salão e fazer uma coisa mais potente, tá bom? O que mais? Lembra que eu falei das outras químicas, dos alisamentos e tal? Então, se você tá com o seu cabelo descolorido, platinado, é legal você evitar colocar outras químicas ali no meio. Ah, então assim, ah, vou retocar, sei lá, meu alisamento. Melhor não, tá? Porque você já tem uma química muito forte no seu cabelo. Quando você colocar outra, pode quebrar demais, demais, demais o fio, tá bom? E da mesma forma, gente, é legal você pegar leve nas ferramentas térmicas. Principalmente chapinha, né? Que a gente usa bastante ali no cabelo. Então, assim, eu digo bastante no sentido de que você encosta bem ali, né? No fio, né? O secador ainda fica meio de longinho. Então, assim, pega leve, gente. Porque também resseca um cabelo que já tá, né, mais frágil e pode comprometer ainda mais a saúde do seu cabelo. Ju, preciso usar de qualquer jeito, tal. Vou secar meu cabelo, né? O outono tá ali, o tempo começa a esfriar, não dá pra esperar secar naturalmente. Passa um protetor térmico, tá bom? Ele vai ajudar a proteger o seu cabelo do calor ali do secador, da chapinha. E acredite, gente, vai fazer muita diferença, tá bom? Ah, outra coisa importante. Um cabelo descolorido, um cabelo platinado, com o tempo, ele tende a ficar amarelado, né? Porque ele vai desbotando. Sol, poluição, tudo isso ajuda a desbotar o cabelo. Então, você pode, uma vez por semana, ou a cada 10 dias, usar um shampoo matizante, que é aquele shampoo roxo, sabe? Que ele vai neutralizar esse amarelado do seu cabelo e vai devolver aquele tom platinado que você queria, tá bom? Então é importante. De repente, consulta o teu cabeleireiro, pede uma marca que ele gosta também, mas tem um monte aí no mercado de shampoo roxo. Você pode aplicar e deixar o seu cabelo menos amarelado, que é uma coisa normal de acontecer. Precisa aplicar em toda a lavagem? Não precisa, tá bom? Aplicando a cada 10 dias, uma vez por semana, ó, suficiente. Beleza? Vamos para a próxima pergunta, então, que é da Gislaine 8019. Morena, tem chances de platinar? Help, help. Gislaine do céu. Quem não tem chance de platinar, meu Deus do céu? Todo mundo. Eu trouxe uma morena aí, ó, que platinou. Põe aí pra gente, Plênio. Maravilhosa ficou aí, ó. Kim Kardashian. Tá linda, né? A Kylie às vezes usa também uns platinadões aí, né? Mas enfim, gente, não tem essa, tá? De ai, morena vai platinar o cabelo, lá. Esquece. Se você se sentir bem, se o seu cabelo estiver saudável pra fazer isso, miga, se jogue, tem mais, tá? Se sua mãe deixar, né? Também, enfim, tem que ter ali dinheiro pro salão. Enfim, tem um monte, né? Tem que fazer aquela continha ali básica, listinha, dar os chequezinhos ali em várias coisas da lista. Mas se for possível, e você quiser, e você se sentir à vontade, se joga, tá bom? Que eu acho que pode ficar muito, muito lindo. Mais uma vez, como eu disse, é muito importante que você faça num salão com um profissional sério, um profissional de confiança, porque é isso, gente. Na hora que você tá descolorindo o cabelo, você tem ali a quantidade certa de produto pra colocar. Uma vez que você aplicou o produto no cabelo, você tem que ficar de olho no tempo, né? Pra não manchar. E fazer isso em casa pode ser, assim, trágico, tá? Tá? Então, toma cuidado. Procura um profissional, um cabeleireiro, que eu acho que pode ser de verdade muito melhor. Até porque, por exemplo, o cabelo tem cada cabelo de um jeito, né? Às vezes o seu cabelo vai reagir de um jeito com a descoloração, o seu cabelo vai reagir de outro, o do Plínio vai reagir de outro, né? Então, o Plínio tá afim de fazer umas luzes aí platinadas, né, Plínio? Então, tá vendo, gente? Mas agora que ele vai se empolgar pra fazer, né, Plínio? Tá vendo. Enfim, gente, cada cabelo é um cabelo e reage de uma forma diferente. Então, é importante você ir a um profissional que vai conseguir identificar todas essas particularidades de cada cabelo, tá bom? Vou agora pra última pergunta, então. Vamos lá, que é da B Underline Oliveira DS. S, existe mechas platinadas ou serve só pro cabelo todo? B, existe sim. Aí você consulte o seu cabeleireiro e conversa com ele. Provavelmente, se o seu cabelo é escuro, ele vai sugerir que você vá balanceando as cores ali das mechas, né? Porque, sei lá, um cabelo escuro só com mecha platinada, de repente pode, né, não ser o que você quer, né? E aí ele vai trabalhando os nuances de loiro com algumas mechas platinadas, sim. E você vai também ali passando pelo processo aos poucos, né? Pode ser legal, pode ser uma boa opção. Outra coisa que é legal você ficar de olho é a questão da raiz, né? Tem gente, por exemplo, que deixa raiz amostra, raiz natural amostra. Tem gente que prefere pintar tudo e aí o tempo de manutenção vai ser um pouquinho menor, né? Quem pinta a raiz sempre vai precisar platinar cada um mês, mais ou menos, porque cresce rápido, né? Mas se você mantém a raiz natural, talvez você não precise de tanto tempo. Enfim, isso vai variando, você conversa com o seu cabeleireiro e ele consegue também te dar a melhor opção. A gente trouxe aí algumas inspirações pra você. Você pode buscar outras, né? Tem várias outras famosas maravilhosas por aí, meninas do Instagram, que você pode se inspirar também. Procura aquela, de repente, que tem um tom de pele parecido com o seu, um tipo de cabelo parecido com o seu, um corte parecido com o seu e você vai descobrindo, né, novos jeitos que podem te agradar. Enfim, é sempre legal pesquisar referência quando a gente vai mudar o cabelo, tá bom? E aí, gostaram? Já estão assim, tipo, ligando pro salão? Como que foi? Me conta nos comentários, tá bom? Que eu vou ficar de olho. É isso, tá? O Plantão da Beleza fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana, tô esperando, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.